Fala, galerinha! Beleza? Quem tá aqui com vocês é o Perninha, pai do Bernardo e do João. Por que vocês já estão seguindo o canal deles também? Valeu, galera! Obrigado pelo apoio de vocês, galera. Vocês são incríveis demais. Aqui, ó. Hoje eu tô passando pra vocês o quê? Desafio de verão. Hoje é o desafio? Qual que é o desafio de hoje? Desafio de número 13, galera! Só falta mais um dia pra acabar os desafios. Por favor, galera! Não vamos dar mole e perder esses presentes maravilhosos que a Epic tá dando de graça pra vocês, gente! E olha só! No finalzinho você ainda vai ganhar o Bananinha ali, cara, de mochila. Muito irado, cara! Muito irado, muito irado! Não vamos dar esse mole, gente! Não vamos dar esse mole! E hoje o que você ganha? Você ganha essa musiquinha aqui, ó! Pra botar no seu lobby, beleza, galera? Esse aqui tá sendo difícil pra caramba, gente! Tá muito difícil! Esse tá muito difícil! Toma cuidado! O que acontece? Esse você tem que pegar um patinho de borracha quando você tá dentro de uma banheira, lá num deserto, beleza, galera? Você tá aí, lá num cantinho lá. Você pegando esse patinho de borracha ali, ele some. E ele só tem um uma vez. Ou parece um por vez só. Então, se você cair ali e outra pessoa pegar, você perdeu. E ele só tem um no mapa. Só tem um. Então, você tem que fazer o seguinte. Quando o ônibus estiver passando longe dali, significa que normalmente alguém não vai cair ali. Aí você tenta ir lá e pegar, ok? Mas a Epic parece que já viu que isso tá dando problema e vai tentar resolver isso fazendo um... Não sei o que eles vão fazer, mas disseram que vai tentar resolver esse problema. Mas se você quer já pegar logo, nunca esperar a Epic resolver, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos tentar quando a gente já passou longe, bem longe, você cai lá, ok? A localização pra você tá aqui no mapa, tá aqui, beleza? Então, vamos agora aí fazer o desafio. Então, pessoal, é exatamente aqui, ó. Um deserto. Você tem que ir lá. Vamos ver se aqui na equipe do tumulto eu consigo chegar lá, pelo menos, sem... Sem alguém pegar o meu... Meu patinho, cara. Deixa o meu patinho lá, cara. Quer tomar um banho ali de banheiro com o meu patinho, pô. Não, brincadeira. Que até difícil aqui, hein? Ó, Epic Games. Isso aí dá muito mole. Bota mais patinho no mapa. Ou então não faz ele sumir. Cria um Fortbyte, cada um tem o seu. Não atrapalha o do outro. Ai, Epic, 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 Epic. Que mole que você deu nessa aqui, hein? Esse tá ficando chato já de conseguir. Cara, pela primeira vez, eu acho que eu vou conseguir. Não acredito. Peguei o patinho. É, galera! É Tetra! É Tetra! Gente, esse foi muito difícil, cara. Tô aqui tentando várias vezes aqui. Várias vezes. Tentei no solo, só no impossível. Impossível. Mas eu vi que aqui na equipe do tumulto eu consegui, gente. Eu consegui. Não acredito. Boa, galera! Boa, 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 boa! Viu? O patinho, a dificuldade dele é essa, gente. É você... Conseguir cair ali. Beleza, galera? Foi difícil. Essa foi difícil. Então, gente. Valeu aí. Obrigado. Eu vou aqui pro gameplay. Quem estiver curtindo aí, ó. Deixa o seu like. Beleza? Comenta. Compartilha. Vocês são incríveis, gente. Obrigado por tudo aí. Obrigado pelo apoio. Esse aqui foi difícil, mas... Uma hora eu consegui, né? É... E vamos ver se... Se dá pra seguir em frente aí, beleza? Então... A desfurada foi essa. Primeiro que pegar, conseguiu. Valeu, gente! Obrigado! E não deixa de seguir a gente aonde lá? No Facebook, hein? FB.JG. Barra ou Perninha. Hoje foi várias lives lá com meus filhos. Foi virado. E, claro, não deixa de quê? Não deixa de quê? Não deixa de quê? Ah, gente! Ah, moleque! Não deixa de simplesmente de curtir, compartilhar e usar o meu código criador lá na loja. Que é Perninha.